Eu não sou culpado se hoje você chora Foi você mesma que me abandonou E implorei tanto pra não ir embora As minhas súplicas não aceitou Hoje ela chora arrependida Para meus braços ela quer voltar Foi tão maldosa, arruinou minha vida Me compreende, eu não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui a sua procura Encontrei você com seu novo amor Trocando beijos e fazendo juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo no bar Fiquei tão triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher, vai viver de bar em bar Porque a bebida pouco a pouco lhe consome Tenho uma dor dentro do meu coração Sinto vergonha por você usar o meu sobrenome Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui a sua procura Encontrei você com seu novo amor Trocando beijos e fazendo juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo no bar Fiquei tão triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher, vai viver de bar em bar Porque a bebida pouco a pouco lhe consome Tem uma dor dentro do meu coração Sinto vergonha por você usar o meu sobrenome Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau